E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu, mano, tô muito de boa hoje, galera. Olha aqui como que eu tô de boa. Eu tô com a XJ e com a Tuday. Hoje, mano, hoje a gente vai causar... Tinha muita gente me pedindo pra fazer moto de rico versus moto de pobre. Em que a Tuday é a moto de pobre e a XJ é a moto de rico. E galera, hoje é sexta-feira, mano. Aqui tá movimentado. Você viu? Os carros são como as lanchas e as motos como os jet skis. Aqui o bagulho é louco. Só lembrando, muita gente assiste o vídeo do moto de rico versus moto de pobre e não se inscreve. Por isso eu acabo demorando um pouco pra trazer. Então se você quer que eu poste esse vídeo todo domingo, tem que se inscrever aqui no canal agora. Para tudo que você tá fazendo e se inscreve. Se inscreve no canal. E também não esquece de deixar aquele like. Vamos colocar aqui nesse vídeo 200 mil likes, 200 mil likes. Eu sei que vocês conseguem. Pera só um pouquinho que eu tenho um aviso rápido pra dar aqui pra vocês. Esse vídeo aqui está sendo patrocinado pela Onifootball. Galera, pra quem não conhece a Onifootball, a Onifootball é um aplicativo que passa todas as informações sobre futebol. Olha só pra você ver o jeito que funciona esse aplicativo da Onifootball. Se liga aqui rapidinho. O aplicativo, além de te passar todas as informações sobre o seu time favorito, sobre os jogos, campeonatos que tá rolando. Ele também te envia notificações sobre novidades. Rolou jogo do Corinthians e Atlético Goianiense. Corinthians, infelizmente, perdeu. Se liga na hora que você clica na notificação, ele já te manda pra uma tela que mostra tudo do que rolou no jogo. Aqui você já vê que o Fagner foi o melhor jogador deste jogo. E você tem várias outras informações também do que rolou no jogo aí. Vai, Corinthians! E aqui embaixo, você também tem notícias do tudo que tá rolando. Tem aqui sobre transferências, ó. Transferências de jogadores dos times. É muito top, mano. O aplicativo da Onifootball é top demais. Então, baixa o aplicativo no primeiro link da descrição que tá aparecendo aqui pra você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do futebol, beleza? Agora, mano, vamos voltar lá em Cambé porque a gente tem uma interesseira pra trollar. E vamos na captura. Deixa o like do vídeo. É, galera de Cambé, vocês me desculpem, mas aqui não tá muito forte de mina, não. Então, achei uma agora muito sofrido de achar ainda. É loira, né, mano? Vamos ver se... A loira, eu gosto de uma loira, hein, mano. A buzina nem funciona. Oi, moça! E isso, gente? Daí a buzina? Tudo bom? Prazer! O que seria? É... Então, é que eu... Não conhece? Não? Então... Ainda não, moça. E nem vai, né? Não, é que assim... Eu tava passando aqui, tipo assim, eu mudei pra Cambé agora, sabe? Eu não conheço nada aqui, meu. Eu... Ah, sei lá, eu queria pedir seu telefone, ver se você não podia passar pra mim. Eu tenho meu telefone e vou ficar assim, daí, né? Não dá, né? Então... Nossa, que... Hã? E o que você quer? Não, eu queria pedir seu telefone, sei lá, a gente conversava. Já tenho amigo. Olha a tua situação. Gente... Mas, moça... Olha aí, eu e olha você. Dá licença, moça. Vai, só, mano. Nossa, eu não sei nem o que eu falo pra você. Ai, que mina pilantra, mano. Fui destruído. Derrotado de Today. Logo de cara. Mas, beleza. Vamos lá, Fernandinho. Vou buscar essa XJ. E não vai causar, moleque. Tirar essa blusa. Toma um tiro de Today na orelha. Vamos acelerar, moleque. Vamos, Fernandinho. Vamos, Fernandinho. Nossa Senhora. E aí, fi? É o seguinte, mano. Deu ruim ali o negócio. Eu encontrei uma mina ali na frente. Só que não teve sucesso, não, mano. A mina foi mó cozona. Vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar essa blusa aqui. E, mano, vai melhorar muito na hora que eu tirar a blusa. Por quê? Porque eu tô com a camiseta azul. Então vai ficar top. Ela não vai lembrar. Porque ainda mais na hora que ela ver a XJ, ela vai ficar brisada, né, mano? Então vamos lá. Senão não vai dar tempo de encontrar essa interesseira. E vai dar ruim, né, mano? Então partiu. Ih, a mina não tá mais aqui na sorveteria, não, mano. Não tá mais aqui, não. Será que ela subiu de volta, mano? Bom, vamos fazer o sentido aqui da avenida, né, mano? Fazer o sentido da avenida aqui. Porque daí, né, pode encontrar ela. Tem ninguém na sorveteria. Acho que ela falou que tava indo na faculdade um negócio assim. Que ela tava indo encontrar um amigo. Olha ali, rapaziada. Quem que não encontrou? Nossa senhora. Será que ela vai lembrar? Olha aqui, ó, a minha camiseta que eu tô agora. É muito diferente daquela blusa. Oi. Oi. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo. Tudo bem. Fiquei com uma moça bonita que nem você, tá fazendo andando sozinha na rua, essas horas. Plena sexta-feira, moça. Eu tô indo na faculdade. E você? O que você tá fazendo? Ah, eu tô dando uma volta. Eu mudei pra cá agora, sabe? Você estuda... Eu era de Londrina. Ah, sim. Aqui do lado. Não conheço nada aqui. Você estuda ali na faculdade? Sim. Eu tô indo encontrar, na verdade, um amigo, mas eu também estudo ali também. Ah, sim. Eu ia encontrar ali. Nossa, que moça bonita. Gostou? É uma XJ, né? A XJ é linda. Linda igual você, assim. Obrigada. Como que é seu nome? Ah, sim. Me deu. Mike? Mike? Você é solteiro? Só pra saber que eu não gosto de me envolver com mulher que tem namorado. Não me envolver, né? Eu só parei pra conversar um pouquinho com você, mas... Então, na verdade, sou solteira sim. Tô indo encontrar o meu amigo ali e tal. A gente já assistiu. A gente ficou uma vez. Mas, né, tô procurando alguém também. Ele não é muito meu... Passa seu telefone pra mim e quem sabe... Sei lá, se você quiser, a gente pode marcar de fazer alguma coisa. Sim, cara. Passa. Qual que é seu número? Nove. Vou anotar aqui. Futura esposa, tá? Capaz. Mas e aí? Se eu te mandar mensagem chamando pra sair, você vai? Claro, né? É. Por que você não pega esse capacete e vamos agora? Ai, mas será? Por causa que o menino eu combinei, mas eu vou... Peraí, vou conversar com ele, vou ver se ele já saiu, né? Que ainda dá tempo, né? É, você que sabe? Se você tem compromisso, deixa. Ah, não, mas, né? Já tá cedo. Eu cheguei um pouquinho antes que eu vim, tava meio nervosa, estressada. Eu vim deixar devagarzinho. Ele tá saindo da faculdade? Ele vai... Aham, mas dá tempo sim. Entendi. Aí você me deixa aqui na frente? Deixo. A gente vai aonde? Ah, não sei. Vamos dar uma volta aí. Pra Londrina? Você quer ir em Londrina? Vai sim, é. Então vamos, pô. Pode ir, você é. Sexta-feira, né? Hoje tá bonito, tá bom. Olha, já saí com dois capacetes, ó. É, então foi onde eu conheci. Ah, com certeza. Eu acho que eu sonhei essa noite, que eu conheci uma loira de olho verde, coisa mais linda. E não sei não, hein, mano? Eu acho que eu sei, hein? Nossa. Olha, e o capacete combina até com você, ó. Ele é verde, ó. Ai, que ordem. Verde e amarelo. Arrasou. Então vamos. Vamos, gatinho. Demorou. Guarda seu celular aí, porque pode cair da moto, né? Sim, sim. Colocou. Ui, colocou num lugar bem. Conseguiu guardar aí? Não vai cair não, né? Aí você não vai correr, né? Não, eu sou de boa. Nem corro. Eu tenho medo de medo, sabe? É? De moto? Não medo de moto. Eu tenho medo de escutar. Medo que eu socorro muito. O barulho faz. Nossa, eu tenho medo de tomar moto. Gostou? Não, eu tenho medo. Faz de balanço. Oi? Você gosta de fazer? Ah, eu gosto de andar de moto. Eu gosto de tomar um todinho. Não, você pode nadar, quiser mais vezes. O que você acha? Ah, vai depender só de você, né, Monge? Assim, tá de boa ou tô indo muito rápido? Tá ótimo. Tá de boa? Opa, não beliscou não. Pelo amor de Deus. Não beliscou não. Por que que você tá me beliscando? Oi? Vai devagar, meu. Por que que você tá me beliscando? Para, não beliscou não. Não, não. Vai devagar, sabe? Tá bom, relaxa, meu. Deixa o carro, tá vendo? Eita, amor. Oi? Onde você tá indo? Tô indo em Londrina. Por aqui. O que que foi? Acho que não é por aqui. É sim. É por aqui mesmo. Nossa, tá ficando muito escuro. Então você tem medo de moto? Eu tenho medo escuro? É. Assim você tem medo? Meu Deus do céu, para. Por que? É. Eu vou dizer o que eu tô indo. Mod de boa. Tô indo mod de boa. Olha o meu coração. Tá errado. Eu acho que eu já até sei um lugar melhor pra gente ir do que pra Londrina. A gente tá errado, moço. Oi? A gente tá super errado. É onde? Por que errado? Vamos vir aqui, moço, aqui é muito perigoso. Vamos vir aqui, ó. Moço, aqui é muito perigoso. Hã? É, o hospital abandonado. Você não é daqui? Não é. Você nunca veio no hospital abandonado? É muito perigoso. Hã? É muito perigoso mesmo. Vem ver com o muro. Cadê não? Mas e aí? Vem cá, você não lembra do carinha da motinha preta? Para, para. Vamos embora. Vamos embora. Hã? Vamos embora. Não, não vou embora, não. Vamos sair daqui. Vai fazer o seguinte, você vai ficar aqui. Meu Deus do céu, tu tá vendo lá, olha. Para. Você vai ficar aqui dentro. Para. Não, não, tira o capacete. Você vai ficar dentro do hospital abandonado. Você tem medo de fantasma? É, que já morreu, gente, você sabe, né? Se eu fosse eu corri, hein? Corre! Vai, dá meu capacete, desce. Eu não vou te levar embora, não. Você me xingou tudo, você me chamou de gordo, de feio. Desce, dá o capacete. Desce, dá o capacete. Desce, então você vai ficar sem capacete. Você vai ficar com o capacete aqui. Desce, desce da moto. Desce, 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 vai. Dá o capacete. Não é que... Vai, se vira, meu. Problema é seu, não é, meu. Parece que o jogo virou, né? Parece que o jogo virou, né? Vai ficar aí, fia. Vai ficar aí. Tchau, tchau. Aqui o Tijotão, rapaz. Vai ficar no hospital abandonado. E tchau, e benção, moleque. O bagulho é louco. Vai chamar os outros de gordo na Tuday, mano. Tuday, jamais faça isso, rapaziada. Tuday, jamais faça isso. 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 E aí